Música É um prazer a cidade de São Vicente poder estar aí sediando um campeonato escolar promovido pela Secretaria do Estado E a gente poder aí tentar revelar futuros talentos aí na luta olímpica A cidade de São Vicente já faz um trabalho na luta olímpica que vem crescendo Então a gente agora aí conversando com o presidente da confederação A gente vai ter um tapete oficial aqui para a prática da luta olímpica Nós da cidade ficamos felizes que é uma modalidade que vem crescendo E com certeza no período curto logo logo vão surgir aí as primeiras medalhas olímpicas para o Brasil Minhas expectativas agora são continuar seguindo em frente, eliminando a concorrência para participar dos Jogos Estudantis Minha rotina é sair da escola, partindo da escola não tem aquele período de descanso Já sai, vai para o violão, vai para a luta, vai para o judô E vamos que vamos, é sacrifício Música Eu quero ser campeã para representar a minha escola, o meu estado Então a minha expectativa é de ganhar Eu já participei no ano passado, eu fiquei em segundo na primeira etapa E na segunda etapa eu fiquei em segundo também E no estadual eu fiquei em segundo também Eu treino três vezes por semana, duas horas de treino Música Esses atletas, com certeza, vão ser os atletas do futuro Que vão representar o Brasil em campeonatos mundiais Em campeonato pano-americano Em Jogos Olímpicos E também em Jogos Olímpicos da Juventude Que é o grande triunfo desses atletas aqui Eles estão buscando a vaga para os Jogos Olímpicos da Juventude Música Música